Bom, e para falar da importância desta aproximação entre futuros profissionais e o Conselho e também sobre os três anos do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas, eu recebo aqui no estúdio Joaquim José da Cunha Júnior, engenheiro de produção, diretor do Instituto de Engenharia e Tecnologia do Unibh e também membro do Colégio Estadual de Instituições de Ensino. Prazer tê-lo aqui Joaquim, a gente viu aí na reportagem esse encontro, um encontro muito bacana, uma oportunidade para esses alunos ouvirem o próprio presidente do Conselho falar sobre as atuações do CREA, como é que foi a sua impressão sobre esse encontro? Bom, muito bacana o encontro, principalmente considerando que foi o primeiro, então nós ficamos primeiramente muito lisonjeados com o convite e depois muito satisfeitos com o resultado. Quando a gente levou para dentro da instituição, para dentro do Unibh, esse convite para os alunos, então olha, o CREA está querendo conversar com a gente, tem uma fala aí do nosso presidente, sobre profissão, sobre mercado, sobre uma série de coisas, os alunos ficaram muito ansiosos e muito interessados. E o CREA preparou um evento muito bacana, com várias informações e tudo mais, e a palestra foi também um sucesso. Até o representante do sindicato também participaram, né? O sindicato também, sim, a gente participou, tinha o pessoal do CREA Junior, então o CREA conseguiu reunir ali um conjunto de entidades e tudo que foi muito interessante para os alunos. Então, nós ficamos muito felizes com o convite e com o resultado. Então, os alunos foram em peso, ficaram satisfeitos, participaram, a palestra foi muito interessante. Então, acho que é um belo evento para a gente repetir outras vezes. Porque quando a gente fala em engenharia, quando a gente fala em conselho, no CREA, a gente pensa logo em engenharia. Mas, assim, na reportagem a gente viu que tinha um aluno geógrafo, né? Então, tem várias áreas, a área tecnológica inteira é de responsabilidade do CREA, né? Nós estávamos lá naquele dia com os nossos cursos que pertencem ao sistema Confeia CREA, mas que não são necessariamente engenharias, né? Então, nós somos um instituto que a gente tem a felicidade, por exemplo, de ter geografia, geologia, a própria gestão ambiental, nós temos um tecnólogo em mineração, que todos são cursos que participam do conselho, que estão no sistema e que estavam ali presentes também e que demonstram que a área de tecnologia, ela chega a ser até maior do que a própria engenharia e são áreas que conversam muito e que são muito responsáveis pelo desenvolvimento da nossa sociedade e pelo bem-estar. E o que você percebeu deles ao final desse encontro, assim, já de volta ao UNI-BH? Atendeu uma demanda? Que talvez fosse uma demanda que nem eles soubessem dizer assim, ah, eu quero ouvir falar disso, mas o que é o conselho, afinal, né? Eu acho que atendeu a várias demandas. Essa demanda do que é o conselho é muito interessante, porque o aluno, ele é muito interessado pelo conselho, então, eu já imaginava isso, mas eu fiquei ainda mais surpreso ao convidá-los para a palestra, então eu tinha alunos meus ali também, que eu dou aula rotineiramente, e eles ficaram muito interessados, mas eu vi que o aluno, ele não sabe bem o que é. Então, o CREA, para ele, é uma instituição importante, que ele respeita, que ele tem interesse, mas ele não sabe muito bem o que é. E o presidente Jobson, ele começa a fala dele explicando isso, deixando claro o papel do CREA junto à sociedade, o papel do CREA como não apenas uma entidade que faz fiscalização, então, eu entendo que essa primeira parte da palestra cumpriu plenamente com os desejos dos alunos de entender, então eles agora entendem por que é importante ser um profissional do CREA e tudo mais. E o CREA hoje tem vários projetos, na área dos estudantes, por exemplo, o colégio, por exemplo, está fazendo três anos, você é membro agora, um membro recente do colégio, por que você fale um pouquinho para mim, porque esse encontro não foi necessariamente próprio do colégio, mas tem a ver, é uma conversa, acho que está crescendo. Na verdade, eu acho que a gente, no encontro do início desse ano, que marcou também o início da gestão do segundo mandato do presidente Jobson, a gente começou a debater algumas questões e o UnBH esteve presente, eu estava acompanhado do diretor adjunto, que é o geógrafo, o professor Rafael, e a gente começou a debater algumas questões e surgiu o convite. Então, não necessariamente é fruto do colégio das instituições de ensino, mas esse colégio é muito importante. Então, ele está fazendo agora três anos, nós já estivemos em alguns encontros, é muito interessante porque a gente vem discutindo, dentro do UnBH, dentro do Grupo Anima, como ensinar engenharia, como ensinar na atualidade, mas como ensinar engenharia e os cursos de tecnologia nesse contexto que a gente vive, com as novas tecnologias, etc. E aí a gente vai para um colégio em que a gente vê vários colegas de outras instituições públicas e privadas, do interior e da capital, e os anseios são os mesmos, a discussão está muito bem nivelada, então tem pontos de vista muito divergentes, mas a gente cresce muito com isso, e o papel desse colégio é muito importante. Então, eu fui para uma primeira reunião como expectativa e saí de lá muito motivado a participar cada vez mais, porque é uma forma muito direta de que a gente contribua para o ensino da engenharia e para a engenharia no país. Então, os primeiros três anos, eu acho que muito marcados pela criação, pela consolidação e etc., mas já vem sendo feito um belo trabalho e a expectativa é que para frente esse trabalho ainda se revigore e seja muito melhor. Pois é, e além do colégio, tem também o CREA Júnior, tem a Facintec, ou seja, o CREA hoje pensa, as universidades, as escolas da área tecnológica, já pensa ela, faz parte do projeto. Sim, sim. É impressionante o espaço que nós temos, a voz que nós temos no CREA. Então, desde as nossas primeiras interações, eu enquanto diretor do instituto e tudo mais, a gente só encontra portas abertas e discussões muito interessantes. E aí, a Facintec é algo que é muito interessante, porque ela abre espaço para esse estudante, futuro profissional, para apresentar aquilo que ele está fazendo dentro das suas escolas. Isso, para a gente, é muito precioso, porque a gente tem um projeto parecido dentro do Unibh, mas ele é Unibh. E quando os nossos alunos vão para a Facintec, por exemplo, e eles veem o que as outras instituições de ensino estão fazendo, é um aprendizado de troca muito interessante. Primeiro, para a gente ver em que nível nós estamos. Então, nós nos colocamos dentre as melhores escolas do Estado e do país. E segundo, porque a gente tem muito para ensinar e muito para aprender. Então, a Facintec tem um papel muito interessante nesse sentido. Estímula. Estímula. Ela agora vai se tornar uma revista científica, o que é muito bacana também. Então, é mais uma abertura de espaço para o nosso aluno, proposta pelo CREA. E o CREA Júnior, que já é um sucesso e tudo mais, já é mais antigo, mas que vem cada vez sendo mais consolidado, tendo mais espaço, tendo mais importância. Então, o CREA Júnior é sempre citado em todas as atividades do CREA. Tem espaço para falar, tem espaço para se posicionar. E já é também sucesso com os alunos do Unibh. Eu acho que, para além de todos os comentários com relação à palestra do presidente Jobson, eu acho que o CREA Júnior foi sucesso que os alunos agora querem que a gente leve para dentro da instituição, que as pessoas do CREA Júnior possam falar para os alunos como que eles podem participar e etc. Possivelmente a primeira de muitas. A primeira de muitas, com certeza. Ok. Aceitaremos todos os convites. Muito obrigada pela participação aqui no programa. E aqui também volte mais vezes. Sim, eu agradeço e sempre que possível estaremos aqui conversando. Ok, obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre bicicleta, o transporte alternativo na visão dos ciclistas de BH. É um instante só.